Ora viva malta, cá estamos então para mais uma abertura de futebol 2016-2017 e hoje para continuarmos a abrir esta fabulosa caixa de 50 saquetas, já abrimos então 13 saquetas na primeira parte, hoje vamos abrir mais 17 e depois terminamos na última parte com as restantes 20 saquetas, portanto 3 partes, esta hoje então a parte do meio. Até agora já saíram fantásticos cromos, como se já estava à espera também, não é? Muitos autógrafos, 6 autógrafos até agora, Mitroglu, Adrian, Julio César, Lindelof, Danilo Pereira e Maxi Pereira, depois aqui da seleção já saiu por exemplo aqui o Cristiano Ronaldo, já saiu o Quaresma, o herói do Herói 2016, o Éder, depois aqui uma parte do Póster, o Ricardo Carvalho, depois aqui em termos de clubes Benfica, Porta e Sporting, os especiais Carrilho do Benfica, do Sporting já saíram 3, Meli, Beto e o Super Ataque aqui do Sporting, e depois 4 emblemas, Braga, Benfica, Boa Vista e Tondela. Ainda nada aqui do Porto, é verdade, deixei aqui até o espacinho para quando sair colocar então aqui. Obviamente que isto vai ficar, vai encher, se calhar mesmo com esta abertura, aliás, em meio desta abertura isto já vai ficar tudo cheio, portanto vão ficar uns em cima dos outros, mas isso também vocês já viram quais é que saíram antes, não é? Portanto vamos então aqui retirar, já agora, retirar então daqui 20 saquetas, vamos lá ver, 20 não, 17, portanto, deixa eu ver lá, 1, 2, 3, 17. 17 saquetas então hoje que vão ser abertas, até agora, também, pelo que vi agora, e agora é que reparei, não temos até agora nenhum repetido, que é ótimo, espero eu que continue assim, nenhum repetido especial, não digo de cromos normais, cromos normais já anotei 2 ou 3, portanto, saquetazinha, como costumo aqui ao contrário, por exemplo, das Adreno no início, são todas iguais, não há aqui variações, nem nada disso, vamos então colocar aqui de lado, e vamos lá começar hoje. Estamos então com um emblema, terminamos a parte anterior com emblemas, acho que foram 3 saquetas seguidas com emblemas, e pelas vistas vamos continuar, temos então aqui o Mureirense, muito fixe agora, vou focar melhor, Mureirense, muito bom, lá está, como é a luz, não dá para ver muito bem aqui esta parte de baixo, mas aqui vocês já conseguem ver, portanto, vamos colocar aqui, as saquetas até que ficaram no pior sítio, vamos deixar agora aqui em baixo, De resto, cromos normais, o Drame do Mureirense, Mayong do Setúbal, Ramiras do Mureirense, Fernando Ferreira do Tondela e o Eldon, e até o cabelo nem cabe aqui, tão alto que está, parece um Empire State Building, Eldon do Rio A, vamos lá, a seguinte, vamos à segunda, E agora temos uma primeira vez, aqui nesta caixa, temos um momento, e é claro, o que tinha de ser, o remate vitorioso do Éder, muito bom, Portugal 1, França 0, vamos colocar então aqui, De resto, temos então, o António Filipe do Chaves, o Leandro Silva do Passos Ferreira, a aquisição do Chaves, o Leandro Freire, o Alex Soares do Marítimo, e o Daniel, a aquisição do Benfica. Terceira, mais um momento, agora é o que eu digo, isto também deve ser agora seguido, primeiro eram os emblemas, agora passamos para os momentos, e temos mais um momento do Portugal-França, Portanto, 1-0, e cá está, isto foi a equipa inicial, que defrontou, temos então aqui, recordar, Nani, Pepe, William Carvalho, José Fundo, Rui Patrício, Cristiano Ronaldo, Rafael Guerreiro, Adrian, Cédric, Renato Sanches e João Mário, grande equipa, grande, grande equipa, malta. Vamos então deixar aqui de lado, aqui já nem cabe, vamos deixar então aqui, depois então o André Miquel, do Moreirense, o Salvador Agra, do Nacional, o Vuccevic, dos Chaves, o Otávio, do Porto, e para terminar, Rui Vieira, do Rio Ave. Vamos lá à seguinte, é o primeiro especial do Porto, e é o especial de ídolo, que é aquele que tem dois cromes, e temos aqui então a parte superior do Danilo Pereira, considerada então pela Panini como o ídolo do Porto, vamos colocar, eu queria colocar, vamos colocar agora por aqui, assim. De resto, temos então o Jander Moreirense, o Alessane, aquisição do Estoril, o Neto, aquisição do Moreirense, e cá está mais um autógrafo, não tinha sido, pois não, não, Casilhas, portanto, mais um, agora três do Porto, aqui juntinhos. E para terminar, o Isaureu, aquisição do Feirense. Portanto, sete autógrafos, já, já vemos quase a meio, e ainda não chegámos a meio da caixa. É, mais um momento, e cá está, Polónia, Portugal, muito bom, muito bom, e claro, para mim esta é capaz de ser a foto mais bonita dos momentos, pelo menos dos que eu vi até agora, mas esta defesa valeu, valeu ouro, aliás, valeu mesmo ouro, literalmente. Vamos então colocar, isto já nem há espaço aqui, onde é que agora vou colocar isto? Vamos colocar agora aqui nesta parte. De resto, temos então o Patrão, do Chaves, o Mano, do Estoril, o Rafael Lopes, aquisição do Chaves, depois o André André, do Porto, e por fim, Anderson Luiz, aquisição do Aroca. Vamos lá, seguinte. Mais um, bem, isto agora é só Portugal, e agora é a parte, era esta, é a terceira, a contar de cima, é 1, 2, 3, esta é a terceira. Exatamente, já saiu esta parte aqui, que é a segunda do lado direito, e agora sai a terceira do lado esquerdo. E esta agora onde é que vai? Pô, se só tem que sair seleção nacional, não queria tapar os que saíram hoje, não é? Também não queria tapar aqui o Ronaldo, e também o Éder. E agora, o que é que eu faço? Vamos colocar aqui, não dá para baixar mais, porque também, depois não se vê estes. Stefanovic, Moreirense, o Nuno Santos, aquisição do Setúbal, aquisição do Moreirense, o Diego Galo, o Gotardi, do Marítimo, também aquisição, e o Pedro Moreira, do Rilave. Vamos ao seguinte. Mais um póster. Pô, é que agora não param de vir, e agora é a parte inferior direita, portanto, mesmo aqui de baixo, tem aqui o Nani, tem aqui o José Fonte, e depois aqui deste lado tinha o Éder, e esta parte até, fica assim. Portanto, aqui será o Éder aqui a comer a medalha, e aqui José Fonte e Nani. E agora onde é que eu ponho isto? É sério, tem saído, não estava nada lá, espero que saíssem assim tantos. Olha, vai ter que ficar aqui em cima do Éder. Não é para levar a letra, claro. Nilo do Petrolina, do Moreirense, Cleber, do Estoril, Francisco Geraldes, do Moreirense, de Poitre, do Porto, e por fim, e João do Aroca. Vamos ao seguinte. Oh, finalmente mudamos o chip. Temos então, não sei porque apareci aqui qualquer coisa. Campel, topo aquisição do Sporting. Já vão três topo aquisições aqui do Sporting. Portanto, é, já faltam uma, são quatro, por cada Sporting, Porto e Benfica. Calê, a aquisição do Moreirense, Marcano, do Porto, Batago e a aquisição do Chaves, Charles, do Marítimo, para terminar, Mateus, do Aroca. Vamos lá ao seguinte. Mais um do Poster. Ah, se... E este é repetido. Oh, o primeiro especial repetido, infelizmente. Portanto, estou... Opa, cá está eu. É pá, eu vou pensar que íamos ter todos os especiais diferentes, mas afinal não. Especial aqui é repetido. Depois o Fete, ou Pete, é aí, correio de nome. Guimarães, o Tobias Figueiredo, a nacional aquisição, Nilo do Petrolina, do Moreirense. Também a aquisição do Tondela e o Bares, capitão do Feirense. Vamos lá. Temos aí já a meio de hoje, desta abertura. Ah, primeira topo aquisição aqui desta caixa do Porto. Oliver. Epa, parece que estava aqui um bocado danificado, mas não. Era só. Era só. Vamos colocar aqui. Pronto, já temos aqui isto preenchido. Depois temos então aqui o Roberto, aquisição do Moreirense. E Herzati do Passos Ferreira, aquisição podense do Moreirense também. Também aquisição. Gazarian do Marítimo e serve aquisição do Benfica. Isto dizer aquisição é muito chato. Possa, é que são metade dos jogadores, são todos aquisições. Parece que não tem mais nada a fazer, que andar a trocar de clube. Mais um, olha. Demoraram a aparecer, mas começam a aparecer agora. Otávio, topo aquisição do Porto. Portanto, este vai aonde? Este, vamos colocar isto aqui. Vamos colocar assim. Depois temos então aqui o Braga do Chaves, Washington do Nacional, Filipe Luiz, aquisição do Chaves, Hélder Tavares do Tondela e o Ícaro do Feirense. Possa, está lá que este só tinha uma aquisição. E temos o Primeiro Next Generation. Portanto, há três. Um para cada um dos grandes. E temos então aqui o Benfica, o Nelson Semedo. Vamos colocar aqui. Depois temos então aqui o João Mário do Chaves, o Marco Baixinho do Passos Ferreira, o Josué do Guimarães, o Fábio Chino do Marítimo e o Cássio, guarda-redes do Rio Ave, o treino. Sempre para andar, sempre para andar. Olha, este também acho que é repetido, exatamente. Mais um, agora novo repetido. Repetido aqui do emblema do Moreirense. Esperemos nós que isto não comece a ser normal. Esperemos nós. Campel do Sporting, o Bilal, tem dois elves. A aquisição do Estorilo, o Braga do Chaves, o Evandro do Porto e o Nelsinho do Aroca. Vamos lá. Ah, primeiro cromo duplo também aqui da seleção nacional. João Moutinho e André Gomes. Portanto, estes cromos basicamente são para aqueles jogadores que não estiveram tão em foco como os outros. Digo eu, por exemplo, Ricardo Carvalho, Quaresma, Éder, Cristiano Ronaldo tem direito a um. A Panini achou, por exemplo, que João Moutinho e André Gomes, apesar de terem sido titulares em alguns jogos, a verdade é que se calhar não deram o contributo que os outros deram, pelo menos de acordo com a Panini. A Panini deve ter escolhido. Não sei quantos são, ainda nem sequer reparei quantos são. Ainda não comei cromos nem nada disso, mas devem ser, se calhar, um 11 inicial. Não sei. Se calhar há menos até. Portanto, o João Moutinho e André Gomes, vamos colocar agora aqui. Sei que já não dá para ver muito bem, mas pronto. Depois temos o Fábio Martins do Chaves, o Bruno Varela do Setúbal, mais um dos Chaves, o Eloni, ou Eloni, mas deve ser Eloni. A aquisição dos Chaves, Sturgeon do Bonenses e o Raul Jiménez. Bem fica. Portanto, já faltam, exato, faltam apenas três. Passa rápido. Passa muito rápido isto. Como são cromos, também é mais fácil, por exemplo, de abrir. Oh, cá está. Estava a falar daqueles jogadores que estiveram mais em foco. João Mário, certamente, um dos que esteve mais em foco. Onde é que eu vou colocar? Agora ficar aqui. Depois temos então aqui o Rubén Ferreira do Guimarães e o Eduardo Teixeira do Estoril. O Diego Ivo do Moreirense. O William Carvalho do Sporting e o Capitão do Aroca, Nuno Coelho. Estes três, como podem ver, aquisição. Já me fartei dizer aquisição. Vamos à seguinte. E agora mais um emblema. Este é novo. Pelo menos aqui, porque já me saiu nos starters. Mas pelo menos aqui na caixa é novo. Aroca. Podem ver, não dá para ver muito bem. Mas emblema do Aroca. Muito fixe. Vamos até... Agora vai ficar aqui. Aqui em cima do Boa Vista. Rafael Miranda, aquisição do Guimarães. Casilhas do Porto. Aquisição do Sporting. Markovic. Que é a grande trunfa, Markovic. Nunca tinha reparado que este cara está com uma trunfa. Depois o Eberbesa do Marítimo. E para terminar o Feija. Do Benfica. Última de hoje, malta. A décima sétima de hoje. Portanto, será a trigésima desta caixa. E terminamos muito bem. Terminamos muito bem. Com um fantástico. Chrome Super Ataque do Porto. Temos então aqui o Corona. O André Silva. E o Depoatra. Apesar do Depoatra poder estar fora. Não é? O Depoatra aqui. Quem é que colocávamos aqui? O Otávio, não é? Se calhar colocava aqui o Otávio. Olha, por acaso era uma boa pergunta para vocês. O que é que acha que devia estar em vez do Depoatra? Digo eu. Podiam tirar, por exemplo, o Corona também. Mas acho que este aqui é que não merece. Portanto, o Otávio aqui, para mim, era mais que merecido. Vou colocar aqui. Fica aqui ao lado do Super Ataque do Sporting. Mais ou menos ao lado. E depois, então, terminamos com o Moreno, do Guimarães, Sequeira, do Nacional, Baquite. Este é repetido, por exemplo, do Braga, Adrien, do Sporting e o Luís Rocha, que é a aquisição do Feirense. E pronto, Malta. Foi então aqui a abertura. Mais esta segunda abertura. Já vão 30 saquetas abertas. Passa muito rápido. Eu, se calhar, devia ter feito apenas 5 partes. Isto passa muito rápido. Mas pronto. Também já fizemos várias aberturas de starters. Não fazia agora muito sentido estarmos assim com 10, 10, 10, 10, 10. Mas, enfim, acho que a malta depois vai querendo aumentar. Que é para verem mais ao mesmo tempo. Enfim. Portanto, estou a ver então aqui muito rapidamente. O que é que saiu agora? O Benfica está a sair pouco agora que eu estou a ver. Carrilho e aqui o Nelson Semedo. Pouquíssimo aqui do Benfica. Do Porto, por exemplo, não ouvi quase nada. Aliás, não ouvi nada antes de começar esta parte. E agora já estão 4. O Sporting também 4. Emblema já tivemos 1, 2. Aqui estão 2, 4, 5, 7. Aqui com o repetido. Moreirense. Autógrafos apenas 1, é verdade? Portanto, depois daquela parte de 3 saquetas, 6 autógrafos. Agora em 17, apenas 1. Lá está, foi o que eu disse na primeira parte. Ou pode-se passar muitas saquetas sem receber nada. E depois de repente vêm todos ao mesmo tempo. Aqui foi ao contrário. Vieram todos ao mesmo tempo. E depois é que não veio praticamente nada. E depois aqui da seleção nacional é que veio bastante. Pelo menos mais de metade. Mais de metade não, digo. Mas pelo menos metade aí desta abertura foi com o Cromos da seleção nacional. Portanto, tivemos aqui, por exemplo, João Mário. Este duplo aqui do André Gomes. Agora está aqui tapado. Mas André Gomes com o Moutinho. Aqui os momentos Portugal-França. Também aqui estes dois, ainda por cima este também é repetido. Aqui do póster do Éder. Póster da seleção nacional, também tem o Éder. Depois aqui mais um do póster. Aqui a fantástica defesa do Rui Patrício. Mas grandes Cromos. Realmente não me canso de ver esta coleção. Muito bom. Muito bom. Tem que se agradecer. Nestas coisas tem que se agradecer à Panini. Porque finalmente temos aqui uma coleção à medida do nosso campeonato. Porque para todos os efeitos, apesar de sermos um país pequenino, merecemos ter uma boa coleção. Nem que seja também agora por sermos campeões europeus. Enfim, nós apesar de sermos pequeninos, temos um futebol do melhor do mundo. E pronto, malta. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não estiverem subscrito. E encontram-nos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. Até à próxima. Tchau. Tchau.